As fitas cassete, muito utilizadas a partir da década de 60, são sinônimo de saudosismo. O Edição Extra foi conhecer uma empresa que trabalha até hoje com esses equipamentos nostálgicos. Vamos conferir na matéria de Caio Ramos. Nos últimos anos, o mundo da nostálgica vem surgindo e ganhando espaço nas prateleiras. As fitas cassete, por exemplo, surgiram na década de 60. Ainda que novos modos de produção musical tenham surgido, muitos escolhem manter a tradição e buscam equipamentos utilizados no passado. Você tem as várias escravas, que são as que gravam. Tem a master aqui, de onde você vai reproduzir o que você tem gravado. Então aí você para por aqui, todas elas saem gravando. O que tiver aqui, reproduz em todas as outras fitas. Pensando em rebobinar o tempo e dar cara nova a objetos obsoletos, o estúdio Flap C4 resolveu fazer parte desse saudosismo. Tem muita diferença entre a qualidade final daquilo que foi gravado no analógico e no digital? Então, a grande questão é a questão do player que você vai utilizar para ouvir o som, seja ele analógico ou digital. O que mais manda nessa relação de qualidade é onde você está tocando a sua música. Aqui os over de bateria da década de 60, microfones antigos aqui também nos tambores. Dentro do bumbo, aqui a gente faz uma cabaninha aqui para fechar mais o som deles, isolar. A gente serve mais como um ambiente criativo do que um ambiente técnico. Qual que é a diferença entre a produção no analógico e no digital e o resultado final? É clima. Você está fazendo arte, você está fazendo música, você não está fazendo uma coisa burocrática. Você faz o trabalho e quer ouvir aquele trabalho que foi gravado, sem muita alteração. Quer dizer, mixadinho, equalizado, mixado, bonitinho, masterizado depois, mas mantendo mais a originalidade do que foi feito. Eu, particularmente, gosto muito mais do som mais orgânico. E isso, no analógico, é realmente mais fácil. Tchau, tchau.